Olha só, a greve dos aeronautas terminou às 8 horas, este foi o quarto dia de paralisação dos pilotos e comissários. O João Vitor Rocha está com a gente lá no aeroporto de Congonhas e qual é a situação por aí? Seja bem-vindo de volta. Pois é, Liz, ao passo que o momento do feriado, o Natal, vai se aproximando no final de semana, os voos vão ficando mais lotados, mais pessoas vão viajando e, por consequência, essa greve vai tendo um impacto um pouco maior na vida dos usuários, na vida das pessoas. Se, nesse período de greve, das 6 horas da manhã até as 8 horas da manhã, nos últimos dias, a situação estava um pouco mais amena, era um efeito cascata, que ao longo do dia é que essa paralisação ia afetando o cancelamento e os atrasos, no dia de hoje, já nessas primeiras horas de quinta-feira, o número de voos atrasados e cancelados já é bem grande. Já são 12 voos que foram cancelados até as 8 horas da manhã e 11 voos já estiveram atrasados. Neste momento, são 4 voos que estão atrasados por conta da greve e também por conta do mau tempo, principalmente no Rio de Janeiro, o que aconteceu também, exatamente também no dia de ontem. Principalmente para Jacarepaguá, por conta do mau tempo, o voo para lá está atrasado e para o aeroporto de Santos Dumont, também no Rio de Janeiro. Já para Navegantes e Belo Horizonte, nessas duas localidades, Belo Horizonte, Minas Gerais e Navegantes em Santa Catarina, é por conta, sim, da greve. Esses são os 4 voos que, nesse momento, estão atrasados. Mas, desde o começo do dia, já foram 11 voos atrasados. Só para a gente fazer um balanço, no dia de ontem, segundo a Infraero, só aqui no aeroporto de Congonhas, foram 98 voos atrasados e 61 cancelados. Na terça-feira, 54 atrasados e 20 cancelados. E na segunda-feira, primeiro dia de greve, 82 voos atrasados e 19 cancelados. No momento em que a paralisação acabou, às 8 horas da manhã, os funcionários estavam ali no hall de entrada do aeroporto de Congonhas, segurando algumas placas, pedindo um período maior de descanso e também que fosse respeitado o tempo de espera entre os voos. Segundo o sindicato, os funcionários, os pilotos e comissários de bordo, eles ficam durante 6 horas até dentro do aeroporto, aguardando o seu próximo voo, a sua próxima escala, e o período ideal é de, no máximo, 3 horas. E também eles pedem um aumento salarial, porque segundo o sindicato, por conta da pandemia da Covid-19, o salário dos funcionários acabou sendo corroído cerca de 10%. No momento do fim da paralisação, eram 23 pessoas que estavam lá no hall de entrada do aeroporto de Congonhas, bateram palma, fizeram aquele momento de congregação no final dessa paralisação e voltaram para funcionar. A gente lembra que o Tribunal Superior do Trabalho exigiu, determinou, que o Sindicato Nacional dos Aeronautas colocasse 90% das pessoas, dos funcionários trabalhando. Apenas 10% podem ficar parados, podem ficar em greve. A expectativa aqui dentro do aeroporto é que a partir de amanhã também, na sexta-feira, quase véspera do Natal, da virada de 24 para 25, do final de semana, que a situação fique bem pior do que nos últimos dias. Hoje, como eu te falei, já hoje, nessas primeiras horas, os números de voos cancelados e atrasados já foi bem maior do que no começo da semana, quando a greve iniciou. Por volta de 8 horas da manhã, naquele momento de segunda-feira, a gente tinha cerca de 4 voos atrasados e nenhum cancelado. Agora, a gente já tem 11 voos atrasados e 12 cancelados. Então, a gente já pode observar uma mudança bastante considerável e a expectativa com a proximidade do feriado e também do final de semana é que a situação piore ainda mais.